Boa noite. O Rio Grande do Sul está em 13º lugar no país na educação infantil. Na prática, representa a falta de 196 mil vagas de ensino de crianças até 5 anos. O dado faz parte de um relatório apresentado hoje pelo Tribunal de Contas do Estado. A pré-escola é a que mais apresenta problemas. O Estado está em último lugar. A rede municipal de ensino atende somente 44% dos gaúchos de 4 a 5 anos de idade. São 86 mil vagas a menos que o ideal só na pré-escola. É fruto da política que vem sendo adotada de não priorização da educação nos últimos anos, porque essas metas já são bastante antigas do plano nacional anterior. A radiografia do Tribunal de Contas sobre a situação da educação infantil no Estado deve servir como fonte de dados para que cada município gaúcho possa elaborar o seu plano de educação. E o prazo para formatar esse importante documento é curto. Os municípios têm até junho para a elaboração dos planos. Cada plano municipal de educação deve ser discutido dentro da própria cidade. E são dados que são muito úteis para o planejamento, especialmente aonde está a demanda, se é no interior, é no bairro, em que região da cidade há necessidade da construção da escola. A legislação brasileira garante a educação escolar às crianças de até 5 anos de idade. Do zero aos três, elas podem frequentar as creches da rede municipal. Depois, entram nas turmas da pré-escola. O Tribunal de Contas alerta que os prazos precisam ser cumpridos pelos municípios, principalmente pelas consequências ao desenvolvimento do país. O prejuízo à educação das crianças nessa idade, pelos estudos que têm sido feitos, eles são, na maioria das vezes, irrecuperáveis. Os servidores dos Correios decidiram, em Assembleia, manter, até amanhã, a paralisação iniciada hoje. O retorno ao trabalho acontece na segunda-feira. Eles reivindicam o concurso público e a inversão no horário de entrega das correspondências. Os Correios informaram que, para solucionar a falta de pessoal, a empresa deve contratar funcionários temporários. Segundo o Sindicato dos Trabalhadores dos Correios, cerca de 60% dos servidores aderiram à paralisação. Eles reivindicam melhor as condições de trabalho e a contratação de mais funcionários. No último período, a empresa teve um plano de demissão aqui no Rio Grande do Sul, que acarretou a demissão de 500 trabalhadores, cerca de 500, e não tem previsão de reposição. Fora um déficit que já existia. Consequência, carta atrasada para a população e sobrecarga dentro dos CDDs, das unidades de Correios. A gente trabalha com uma média de falta de 20% de pessoal em cada unidade. E junto disso, a nossa segunda discussão é para que a empresa inverta o horário da entrega de correspondências. Hoje, o carteiro efetua a entrega a partir das 13 horas, que só inverta essa lógica para, pelo menos no verão, se não pode ser o ano inteiro, que é o que a gente defende, mas teria condições de fazer, pelo menos no período do verão, que é desmaio, enfim, problemas de saúde estão aumentando cada vez mais. As pessoas me param na rua perguntando se nós estamos de greve, porque as faturas estão atrasadas. Mas não é porque a gente está de greve, é porque não tem pessoas para trabalhar, não tem uma pessoa em cada posição de trabalho. Conforme o sindicato, os servidores vão fazer uma manifestação em frente ao prédio central dos Correios, nesta sexta-feira, para tentar uma nova negociação. O afastamento da frente fria e o estabelecimento da alta pressão atmosférica no estado faz com que a nebulosidade diminua amanhã, trazendo de volta o sol. Apenas no norte e nordeste do estado, chuvas isoladas podem cair durante a manhã. As temperaturas serão baixas na região. Em Erechim, a sexta-feira será parcialmente nublada e a mínima fica em 14 graus. O Rio Grande do Sul é o décimo estado com a menor taxa de assassinatos de jovens. Os dados são de um levantamento da Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República, que mede o índice de homicídios de adolescentes. Entretanto, um dado é preocupante. Entre os municípios, Via Mão está entre os mais violentos para jovens entre 12 e 18 anos. De acordo com a Secretaria de Segurança Pública do estado, o levantamento mostra que o Rio Grande do Sul apresentou resultado satisfatório na comparação com o resto do país. No entanto, ainda é preciso melhorar. Como nós temos grandes camadas sociais que ainda habitam as periferias, onde o estado custa chegar pelas condições do Brasil, custa chegar com educação, com saúde, custa chegar com infraestrutura, custa chegar principalmente com escola em tempo integral, acaba que estas camadas acabam ficando vulneráveis a determinadas condições, principalmente criminais. Via Mão é o único município gaúcho que aparece no ranking das 20 cidades brasileiras mais violentas para adolescentes. Ocupa a 17ª posição. Aqui, o índice de jovens assassinados foi o dobro do nacional em 2012. A sensação de insegurança é constante entre os jovens da cidade. Bastante seguro, tipo, muita gente morrendo ultimamente, nas vilas principalmente. Também o tráfico de drogas aumentou muito, então, gente, o usuário está se matando aí. A gente sai na rua, não tem certeza se vai voltar para casa, né? Está bem crítica a situação. A Prefeitura atribui o problema ao tráfico de drogas e a dificuldade de combater a criminalidade em toda a extensão do município. O controle do município, principalmente por parte da polícia, do Estado, de poder ter acesso. Via Mão tem vários sítios, tem 80% é área rural. Então, a parte do tráfico de drogas, do desmanche de veículos, são demandas, são ações criminosas que acontecem, acontecem em todos os municípios, mas em Via Mão também acontece muito em função da extensão territorial. Os homicídios são mais frequentes nas periferias e entre os adolescentes negros. A entidade salesiana Nosso Lar é uma das alternativas para os jovens em situação de vulnerabilidade. Aqui, eles encontram oficinas e um programa de inclusão no mercado de trabalho. A gente tenta mostrar para eles como isso acontece no dia a dia, como isso é grave. E aí a gente tenta estar motivando eles para não estar se envolvendo. Não é muito fácil o trabalho, mas a gente tenta estar trabalhando diretamente com eles nessa questão. Mas para todos há um consenso. A luta contra a violência deve passar por políticas públicas em diferentes áreas, como segurança, saúde e principalmente educação. O oeste do estado fica parcialmente nublado amanhã. O sol fica entre nuvens, mas não há possibilidade de chuva. As temperaturas serão amenas na região, não ultrapassando os 28 graus. Em Quaraí, a mínima será de 16 graus. Uma radiografia da vida da população LGBT que cumpre pena no Presídio Central de Porto Alegre. O livro Travestis e Prisões foi lançado hoje na capital para marcar o Dia Nacional da Visibilidade Trans. O livro foi lançado durante evento no auditório do Presídio Central de Porto Alegre. A obra é resultado da dissertação de mestrado deste pesquisador, que relata as dificuldades e preconceitos sofridos por travestis e homossexuais encarcerados no Central. Ele levantou a contradição entre ter um avanço de uma galeria específica para travestis que protege elas de várias violências e a negação de direitos, ou seja, de não poder trabalhar, de não poder acessar a escola do presídio, de não ter uma política de saúde específica para travestis, para cuidar da hormonioterapia, do silicone industrial. Esta representante da ONG Igualdade RS, entidade que luta contra o preconceito LGBT, conta que o livro acompanha o trabalho realizado pela ONG no presídio. Ela diz também que parte da obra relata a implantação da ala destinada às travestis e homossexuais assumidos. Hoje o espaço abriga cerca de 40 presidiários. As travestis ainda são as pessoas que sofrem mais violações. Tudo é determinado pelos chefes de galeria, pelos prefeitos de galerias, e a travesti era sempre a última a ter acesso a qualquer coisa. Então a criação da ala das travestis foi uma maneira de proteger ela dentro dessas violações. É claro que dentro do sistema carcerário a realidade é dura, não é brincadeira. Elas também têm problemas ainda dentro da galeria, mas pelo menos a gente conseguiu proteger dessas piores violações que elas sofriam em relação aos outros presos. Já para o diretor de inovação do Instituto Fidedigna, responsável por transformar a pesquisa em livro, a obra tem importante valor acadêmico e social. Entrevistando em profundidade travestis técnicos, pessoas que estão vivenciando as agruras e os dilemas do cumprimento da pena de prisão no regime fechado no presídio central, periódico que nós tenhamos uma visão mais fidedigna de todas as violências e possibilidades também de redução de danos, de construção da garantia e da efetivação da dignidade humana no sistema penal. A região sul terá tempo seco nesta sexta-feira. As nuvens ainda vão aparecer pela manhã, mas o sol começa a sair durante a tarde, sem aumentar as temperaturas. Em Piratini, a máxima não vai ultrapassar os 22 graus. E também para comemorar o Dia Nacional da Visibilidade Trans, um casamento homoafetivo celebrou em Porto Alegre a união entre a secretária de Junta da Livre Orientação Sexual, Glória Cristal, e o seu parceiro Tiago Pereira. A repórter Clarissa Lima acompanhou a festa e está aqui no estúdio para conversar conosco, acompanhado do secretário de Direitos Humanos de Porto Alegre, Luciano Marco Antônio. Boa noite, Clarissa. Boa noite, Olegário. Boa noite a todos. Pois é, Olegário, o casamento foi bastante emocionante. Depois do casamento no cartório, a Glória Cristal e o seu noivo, o Tiago Pereira, eles já estão juntos há 15 anos, fizeram os votos nupiciais ali no chalé da Praça 15, o centro histórico da cidade, e é o mesmo local onde eles receberam os convidados. A Glória estava visivelmente emocionada, o noivo também. E vamos conferir o que eles falaram nesses votos que foram feitos nesse enlace matrimonial. Em seguida a gente confere o depoimento, mas uma festa muito bonita, a gente acompanha as imagens, momento da troca de alianças do casal depois de 15 anos. Eu, Glória, recebo-te por meu esposo, Tiago. Recebo-te por meu esposo, Tiago. E prometo ser-te fiel E prometo ser-te fiel Amar-te e respeitar-te Amar-te e respeitar-te Na alegria e na tristeza Na alegria e na tristeza Na saúde e na doença Na saúde e na doença Todos os dias da nossa vida Todos os dias da nossa vida Eles estavam visivelmente emocionados. A Glória Cristal chorou praticamente o tempo todo. E o noivo, o marido, enfim, também falava muito pouco. Mas eu consegui conversar com eles e eu perguntei o que representava para eles essa união, esse casamento, principalmente no dia de hoje. Vamos conferir o que o casal tem a nos dizer. Amor, respeito Todas as coisas boas do mundo Quais são os planos do casal agora no futuro? Continuar vivendo essa vida maravilhosa que a gente já leva 15 anos E o que representa esse casamento num dia como hoje? Conquistas para a população LGBT Conquistas E o secretário dos Direitos Humanos, Luciano Marcantoni, que está aqui conosco Ele foi o padrinho, um dos padrinhos do casamento O que representa, secretário, ser padrinho de um enlace tão especial como esse E no que se refere também às políticas públicas e os avanços do casamento homoafetivo? Primeiro, agradecer à TVE pelo convite Realmente, para nós que somos defensores dos direitos humanos Esse momento foi muito emocionante Porque a Glória, além de ser um ser humano maravilhoso Uma pessoa especial Que todos nós amamos muito ela Ela é um símbolo da luta da população LGBT No combate ao preconceito No respeito pelas diferenças E contra a homofobia E a Glória é a primeira secretária travesti do Brasil E nós, em Porto Alegre, temos a primeira secretaria de junta LGBT do Brasil Então, esse pioneirismo e no dia da visibilidade trans Realmente é um símbolo muito forte E o casamento da Glória contagiou, não só a população LGBT Mas contagiou muito a nossa cidade Porque ele é um símbolo forte contra exatamente isso que eu já coloquei Nós temos que nos respeitar Nós temos que respeitar a diferença E, secretário, o senhor acredita que esse gesto Que o casamento possa significar a quebra de barreiras E o estímulo a casamento de novos casais homoafetivos? Com certeza Inclusive, no dia de hoje Nós fizemos, em parceria com a ONG Igualdade Um projeto que foi executado ali na Secretaria de Administração Onde as pessoas puderam mudar o nome Ou seja, é o nome social Ou seja, a Glória vai poder ter na carteira de identidade O nome dela O nome social dela, que é a Glória Foram mais de 300 pessoas que procuraram Foi coordenado pela Luisa Stein Advogada Luisa Stein E depois que a Luisa Stein recebe os documentos dessas pessoas E a intenção de colocar o nome social na identidade Ela encaminha para o Ministério Público Gratuito E com muita agilidade Então, tenho certeza que cada vez mais a promoção dessas ações Em conjunto com os movimentos sociais Exemplos como esse, da Glória e do Tiago Que casaram em uma cerimônia maravilhosa No cartório Agora estão fazendo sua recepção lá no chalé Onde eu estou indo, me deslocando daqui para ir lá no chalé É isso que nós temos que promover E essa função da Secretaria Promover essas liberdades de expressão Essas liberdades de... E a sociedade começar a aceitar cada vez mais Nós já temos uma Parada Livre que é fantástica A Parada Livre é promovida também pela Secretaria Municipal de Direitos Humanos E reúne mais de 80 mil pessoas anualmente E é um ambiente maravilhoso Um ambiente positivo Um ambiente saudável Convido a todas as famílias de Porto Alegre a participarem também Nós estamos muito bem nessa vanguarda aí De defender as políticas LGBT Também nós temos um outro convênio com igualdade Justamente no presídio para os travestis Para que eles gerem renda Assinamos agora com a Marcele Malta Que é a presidente do Conselho Municipal de Direitos Humanos E a Marcele Malta foi a primeira pessoa Que eu sei do Rio Grande do Sul Não sei se é no Brasil Que colocou o seu nome social na carteira de identidade Que está escrito lá na carteira de identidade da Marcele Que é uma pessoa querida Marcele Malta O caminho é conviver e respeitar a diferença É isso que a cerimônia de hoje mostrou Exatamente Nós estamos cada vez mais construindo políticas Também é importante salientar Que no contrato de gestão esse ano Que nós realizamos da Secretaria de Direitos Humanos No governo do Fortunati Esse contrato de gestão Nós colocamos dois compromissos nossos Que é exatamente qualificar a nossa rede de atendimento Qualificar as pessoas do governo Para cada vez mais atender com mais respeito As pessoas LGBTs Obrigado à repórter Clarissa Lima Ao secretário pela presença na bancada E por trazer essas informações Ou seja, essa vitória E eu que agradeço a oportunidade de vir aqui Promover a política LGBT Promover o respeito às diferenças Porque existe muito preconceito ainda É preciso que a gente combata ele sem temor A gente combate ele sem temor E aí Obrigado.